E ainda nesse tema, a inteligência artificial se tornou motivo de preocupação em várias profissões. E surgiu agora mais um alerta, desta vez no mercado cinematográfico. Vamos conferir na reportagem. Bollywood, na Índia, como o nome indica, é uma espécie de Hollywood indiana. O nome Bollywood mistura as palavras Bombayim, antigo nome da cidade de Mumbai, onde os filmes são produzidos por lá, e Hollywood, sendo a maior indústria cinematográfica do mundo. Pelo menos se levarmos em consideração o número de filmes que são produzidos a cada ano. Um dos maiores cineastas de Bollywood é Han Gopal Varma, também conhecido como RGV. Ele fez um anúncio que pode impactar bastante no cenário dos filmes indianos. O cineasta vai passar a trabalhar exclusivamente com inteligência artificial na composição de trilhas sonoras de tudo que ele produz. A justificativa é de que os músicos não captam a essência das obras, descumprem prazos e tornam o processo custoso. A substituição vai acontecer a partir do novo empreendimento do cineasta, chamado RGV Den Music, que usa aplicativos de inteligência artificial como Udil e Suno para criar composições. As músicas para os filmes serão protegidas por criptografia desenvolvida por startups. Para o cineasta, a inteligência artificial entrega conteúdo de forma instantânea e sem custos, diferente de músicos, compositores e cantores humanos, por exemplo. Aliás, RGV parece ser bem negativo em relação ao futuro desses profissionais, que segundo o cineasta, devem desaparecer completamente em breve, à medida que os aplicativos são desenvolvidos em um ritmo cada vez mais rápido. RGV pretende estrear o novo formato de trilha sonora gerada por inteligência artificial no longa Saare, com um lançamento previsto para novembro. Essa medida deve ter grande impacto em Bollywood, que produz entre 20 mil e 25 mil músicas por ano na Índia. RGV diz que outros cineastas indianos estão empolgados com a ideia de abraçar a inteligência artificial e não resistir ao avanço da tecnologia. Enquanto isso, em Hollywood, as coisas parecem um pouco diferentes. O diretor Christopher Nolan, inclusive, já se mostrou bem preocupado com a inteligência artificial. Ele disse que os aplicativos podem ser perigosos ao serem usados por companhias que desejam se livrar de responsabilidade por determinadas situações. Nolan também defende que a inteligência artificial não deve substituir a intuição artística dos humanos. E a Apple iniciou nesta terça-feira a pré-venda da linha do iPhone 16 aqui no Brasil. Os clientes podem encontrar as opções no site oficial da empresa e em grandes varejistas online com valor mínimo de R$ 7.800. O modelo topo de linha na configuração mais cara sai por R$ 15.500. Esses são os primeiros aparelhos projetados para a Apple Intelligence, um sistema de inteligência artificial que, segundo a marca, ajuda o cliente a se expressar e a fazer tudo com mais facilidade, com proteções de privacidade revolucionárias. Bom, nós já falamos aqui sobre essa novidade e você encontra todos os detalhes no QR Code que está na sua tela. Então, vamos lá.